Quando eu ando por aqui E eu me lembro do meu bem Muitas canções do meu amor E poemas por você nascer Você não quis meu coração O vento soprou a você E levou das saudades Que não quis levar de mim Do ar, do sol O mar, da luz, da saudade O céu espera alcançar Passarinho batendo esperança Novo amanhecer vai levar Novo amor Novo amanhecer vai levar Quando eu ando por aqui E eu me lembro do meu bem Muitas canções do meu amor Poemas por você nascer Você não quis meu coração O vento soprou a você E levou das saudades Que não quis levar de mim Do ar, do sol O mar, da luz, da saudade O céu espera alcançar O mar, da luz, da saudade O céu espera alcançar O mar, da luz, da luz, da luz, da luz, da luz